André, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado André, boa noite. Eu achei que Zemp nos 3,20 era fundo, papel hoje em 2,50, preço de empresa falida. Comente, por favor, obrigado. Então, a gente tem aí pânico generalizado nos ativos do portfólio, não estou acompanhando milhões de ativos no mercado, milhões não, mas centenas de ativos no mercado financeiro brasileiro. Não tem como acompanhar todos, mas isso que eu acompanho, os do portfólio ali muito guiados, queda de preço muito guiada por pânico generalizado, sem fundamentação, tá? A gente tem um mercado que está reagindo, de tempos em tempos isso acontece, a gente tem um mercado que está aí há 3 dias, 4 dias, reagindo com o fígado. Eu, com o canal, acabo tendo muito, eu odeio a palavra feedback, mas assim, acaba tendo muito, eu acabo conseguindo ver muito o ponto de vista de quem está na outra ponta, certo? Então, assim, pelo que a galera vem me perguntar, vem me questionar e pela narrativa que estão vendendo aí, essa narrativa acaba chegando em mim através da galera me perguntando dúvida com coisa que simplesmente não faz muito sentido, tá? Então, assim, não vejo racional para queda no preço da Zemp, nenhum, tá? Eu estou com caixa um delta apertado agora, eu tenho ali 4 posições com possibilidade de aumento, que estão perto ali do preço do fundo, e a Zemp, que também tem possibilidade de aumento. Mas a Zemp exigiria mais capital para fazer algum nível de diferença na posição, certo? E nesse momento eu estou preferindo ali focar na possibilidade de ampliação mais relevante de posição nas outras 4, do que em um aumento que seja menos relevante na posição da Zemp. Então, por isso, o meu foco maior ali nas outras 4 posições, que tinha hoje a ordem aberta, se não me engano, açaí, multi, eduques e talvez cogna, mas tem 4 ali que o preço está bem perto. Então, eu prefiro pulverizar o capital, mas não vejo qualquer tipo de racional com relação à queda do preço da Zemp. E não vejo em geral, com relação aos ativos em geral, mas a gente tem outros ativos ali que não estão no nível aí, quando a gente olha o histórico do ativo, tenha chego nesse nível tão baixo. Não vejo qualquer vago racional para justificar a queda do preço no ativo. E com relação ali a achar que o preço vai bater X ou Y, acho que serve aí de lição para entender que não adianta querer prever oscilação de preço que não tem como prever, certo? A gente tem ativos ali, a gente tem aí o mercado em pânico generalizado e você vai ver operações como Guararapes, Lojas Render, com preço bem acima do que a gente pagou lá nos preços mais baixos que elas atingiram, e a Zemp, que também não tem nenhum sentido, com preços ali nas mínimas históricas. Então, assim, o mercado está agindo muito, muito, muito com base em medo, receio, apavor e por aí vai. E aí esse é o resultado que a gente tem. Vejo o Zemp ali nesse preço já há algum tempo, como abertura ali de espaço para aumento de posição. A minha questão é só que o caixa está meio apertado, de modo que nesse momento estou dando preferência para pulverização nas outras quatro, que vai fazer diferença no tamanho da posição, do que um aumento maior em Zemp, se o preço continuar caindo. Eventualmente é possível que se abrir um espaço maior, a gente venha talvez queimar uma ponta de algum ativo dando um lucro maior para poder aumentar a posição de forma relevante na Zemp, mas isso aí tem que acompanhar o que está acontecendo. Mas não vejo qualquer racional para queda no preço nesses níveis, em geral.